Ai, velho, nossa, nossa, vai quebrar tudo, meu Deus, tá forte, deu até fome, sal e limão, essa é a linda, Camarão bonito, tche 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 quando chega o mês de agosto, o sertão fica esquisito, a fumaça vai rasgando não se vê o infinito. começando mais um vídeo aqui no canal, vamos fazer uma pescaria chonada hoje aqui, ta eu e o Erickson, e aí Erickson, beleza? Beleza, apura, dá um alô pra rapaziada do YouTube, chegamos hein, estamos chegando aqui no ponto já, alô, um pouquinho aqui tá cheio, alô, 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 lugar bonito, aí eu vou falar a verdade, olha o ruim que vai pra lá, meu Deus do céu, como que encheu a água aqui, estamos aqui em Pereira Barreto, nesse aqui, olha, quero desde já agradecer você, vocês sabem que eu não canso disso, você que senta com a sua família aí, para assistir o camarão bonito, obrigado do fundo do meu coração, espero mostrar bastante conteúdo bacana para vocês aí hoje, fazer um frito, um sashimi, pegar peixe, e do jeitão que vocês sabem aí, vamos que vamos, vamos pescar, pegar, vamos pegar peixe? Bora! Quero só ver então, é agora! É agora! Tá ligado? Tá! Triscou, aí, escapou, pegou, pegou, na spinner, e é bom hein, ó, tomando linha, o louco vai quebrar a vara, azulão! Azulão! Ah, escapou, eu não acredito! Ah, meu Deus do céu! Que coisa mais linda, velho! Meu Deus do céu! Olha, entortou tudo a spinner! Pegou! é no tamanho velho! Nossa! Nossa! Vai quebrar tudo! Meu Deus tá forte! Nossa, vai quebrar tudo Carvelha, bonitão Olha o bitelo Nossa Olha o tamanho do bitelo Olha o tamanho do danado Rapaz Peguei Espera lá Espera lá Olha o tamanho Do bitelo Rapaz, meu Deus Esse vai pro frito Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do bicho Tem mais Tem moral, tá cá Vai fazer cagado Ui, é grande, hein, Everson Nossa, cagado Olha lá Pegou Nossa Nossa Everson O céu Ai, Xionados Passou da hora Vou tomar um Guitoreide Tem que tomar um Guitoreide Lugar bonito desse Pescaria Peixe no anzol Tomar um Guitoreide Golão pra vocês tudo Chegou a sair lágrima do meu zóio Olha o lugar bonito Olha os pato Olha os patos Olha lá os patos Eita, achando que a gente vai comer hoje frango Pato recheado Pato Olha lá Eu aqui Daqui lá Caia já Podia ir buscar Virou o tempo, hein Olha o Everson vindo lá Parar pra fazer um armoço Ui, virou o mar, velho Rapaz Olha lá Uma árvore gostosa Vai ver se não é que vai ficar um armoço ali Acabamos de pegar a lenha aqui Vamos Esquecemos o fogãozinho, velho Olha o Everson já tá ajeitando ali Esquecemos o fogãozinho Vamos ter que fazer um assado, velho Fazer um assado Sem comer Não pode ficar no lugar desse, né Já vou limpar o tucunaré Pro ser a magrelha Descendo aí Vai dar um jeito, tá meio vento Mas não vai dar um jeito de adaptar a grelhinha aqui pertinho A lenha não vai fartar Tiramos a barrigada dele A escama deixei Vou botar ele aqui Sorte que nós trouxemos a grelha junto Tinha esquecido o fogão, velho Aqui a grelhinha A Everson já deu um talento nela Olha o fogo, ó Só na brasa Deixa eu virar o braseirão mesmo Tá quente demais Da conta passar ele desse lado de cá Tá Tá quente que tá Tinha, olha o fogo, ó Vai dar uma forma de Só que vamos ver Thio Tinha a grelha Alexandre regain und Tinha E aí moçada, ó Espalmadinha Abertinha Tá ao lado dele, não tirei a escama Aí, ó Pegar uma mãozinha Aí, ó Aí, ó Deu até fome Sal e limão Coisa linda É um pouquinho do tamanho Não vai cair E aí, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá E agora colocamos, viramos ele de ponta cabeça aqui para, colocando uns limãozinhos, vamos lá no chão, vamos lá, vamos lá. chegou a hora difícil hein, apagou o fogo, olha como que ficou isso aqui velho, pelo amor de Deus, ficou bom hein olha isso, olha isso, olha lá, olha a boca deles, olha isso velho, vamos deixar que vai vontade ó, olha isso, pelo amor de Deus tem carne pra caramba aí, tem carne pra caramba, pode ficar bom, pode ver não pode assistir com fome, uma assada desse na beira do rio velho, não tem pra ninguém, é uma coisa mais gratificante que tem, é um lugar desse aqui maravilhoso, você pegar seu peixe e comer ele, não tem preço que tem, olha essa carninha, olha a carninha branca, com arézinho fresco é bom, tô com aré assado, no fogo, a lenha vai com pedaço de pimentão e come pra carne pra você ver, ficou bom demais, olha essa pinhaça, olha, olha um peito bonito, virou pente só a pele, só a pele, só a pele, tá aí ó, dá pra dobrar, guardar e aí, tava bom, rapaz, encheu hein, nossa moço, comendo hein, que delícia de peixe vamos pescar, vamos embora, vamos contrabaia, agora já era, já almoçamos, tamo bem, amém vamos lá Nossa, era bom, dava pra comer já, né? Ó onde eles estão aqui, ó. Ó a pororoca, a pororoca, a pororoca aqui do meu lado, ó. Oi, Everson. Nossa. Ó. Ó, outro seu tamanho, velho. Peguei. Moça, peguei. Nossa, você é grande. Nossa, nossa. Ah, escapou. Vai, Everson, saia a pororoca, vai, mano. Nossa. Ô, era grande esse, viu, filho? Rapaz. Olha. Olha ali no meio, velho. Ô, tem até uns porquinhos mortos aqui deles atacarem, Everson. Hã? Uns porquinhos que eles estão atacando morreu. Olha ali no meio, velho. Olha ali no meio. 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 e aí e aí e aí e machucou machucou saindo um monte de sangue e colocar aqui que aí aí eu ia tentar assortar mas esse aqui vai morrer e colocar um lugar que ele era barreta ó que espelho que tá água hoje só os bruto fala onde tá pulando lá na frente lá ó vixi agora pulou lá na onde eu tava na cerca é E aí e é melhor a segurar é segura E aí E aí tá tudo erguido seu aí né tá e não deixa chegar muito perto não dá E aí E aí E aí, dando um talento nos peixinhos. Deu bom, hein, Elvis? Bão demais. Aqui, ó. Fazer um frito agora, moçada. Bora fazer um fritinho pra não comer. Tô tomando um veneno. Vamos rolar um pra vocês tudo. Esse veneno é filiboso, hein? Veneno. E você, não tá tomando veneno, não? Tô, não. Que homem bruto, cara? Ó. Coisa chique, hein? Êêêêê, nego, véi. Tá terminado? Não é nada. Vamos filmar o desencadilho aqui, ó. Entendeu? Não molho o bicho. Não tem. Passa na água, moçada, ó. Pra tirar o excesso. Aí se não suja o óleo. Dá pra aproveitar o óleo. Ó. Se não suja o óleo. Eu vou filmar o óleo. Eu vou filmar o óleo. Vou filmar o óleo. Legenda Adriana Zanotto